Galera, tá na hora da gente falar do que vai acontecer agora na versão global. A celebração mundial ainda tá longe de acabar, mas tem muita coisa ainda pra vir esse ano, então hoje eu queria traçar aí uma linha do tempo de tudo que você pode esperar da versão global do Dokkan. Cada banner que vai vir, cada personagem como esse aqui, cara, quando chegar esse cara aqui vai ser inacreditável. Mas até lá tem muito chão, e eu quero falar sobre então a parte 2 da campanha mundial, o que pode ser que venha, e também vamos falar sobre todas as próximas campanhas até o final do ano, tá? Tem muita gente me pedindo isso, até pra você já administrar aí as suas Dragonstones de um jeito aí certo, né? Eu já falei sobre como administrar Dragonstones, e é muito importante na versão global você administrar olhando pro futuro e já selecionando aí exatamente aquilo que você quer, tá bom? Então você vai sair desse vídeo aqui sabendo tudo que vem pela frente, mas antes de qualquer coisa não se esquece de deixar o joinha aqui embaixo. Galera, cada like conta no YouTube, você torna o meu vídeo mais interessante pro algoritmo e faz com que o meu vídeo chegue a mais pessoas, talvez novos jogadores de Dokkan ou jogadores de experiência de Dokkan que nunca chegaram no meu canal, tá? E se você tá curtindo o meu conteúdo aqui, se acha que o meu conteúdo ajuda pra você, não se esquece também de se inscrever aqui embaixo, cara, subscribe também é muito importante, e já aproveita e ativa o sininho ali pra você receber as notificações dos meus próximos vídeos e lives, tá? Porque, galera, eu tô aí planejando uma live aí, pelo menos pra eu tentar pegar o cooler, porque eu tô chateado do que aconteceu na última live, então fica ligado aí, ativa as notificações, assim que eu deixar essa live programada você já fica sabendo, tá bom? Então, galera, vamos primeiro falar do que interessa. Aliás, eu, cara, eu detesto, eu detesto esse botão do fandom aqui, cara, é muito chato isso aqui. Enfim, vamos lá. Vamos falar primeiro da celebração mundial, gente, porque ela tá ainda, obviamente, acontecendo, ela vai durar o mês inteiro de setembro, tá? A gente deve ter o final disso ali por volta da primeira semana de outubro, tá? Então, começou em agosto, a gente tem setembro e depois vai acabar em outubro, basicamente, tá? E essa é uma celebração que geralmente tem duas partes, tá? Duas partes principais, ou seja, a gente ainda vai ter banners vindo por aí, tá? Isso a gente já sabe, já foi confirmado nas próprias transmissões aí do Dokkan. Eles falaram que a gente ia ter o banner principal com o cooler e o banner carnival com o Goku, e a gente teria um outro banner Dokkan Fest com outro carnival chegando logo mais, tá? Então, tem muita especulação agora sobre o que os próximos banners podem trazer pra gente, tá bom? Tem bastante rumor por aí. E é isso aqui, né, gente? Tem isso aqui. Se você olhar agora na notícia do Dokkan Festival do Cooler e do Carnival do Goku, a gente sabe que as 400 horas em que você tem o quarto summon adicional gratuito, vai acabar dia 13 de setembro. É bem provável que essa seja a data de lançamento da parte 2, tá? Pelo menos dos banners, porque aí você corta o benefício aqui e você traz esse benefício pros próximos banners, tá? Então, dia 13, gente, não é essa terça, é a próxima terça-feira, tá? Dia 13. É bem provável que por volta aí do dia 12, dia 13, a gente tenha os novos banners, ou seja, essa semana agora a gente deve ter já alguns vazamentos, talvez aí já algumas imagens dos próximos personagens, tá? E aí a grande discussão que fica é quais serão esses personagens, né? A gente teve inclusive aí, galera, isso aqui não é o iSeriously, tá? Essa conta aqui é uma conta, vocês podem ver até no nome aqui, não é o iSeriously. Esse cara aqui basicamente fez essa imagem nos moldes do que o iSeriously faria, meio que tentando dizer que o Goku e o Vegeta seriam o próximo personagem vindo aí, tá? O próprio iSeriously, a conta real, retweetou e falou, olha, tá na hora de se deletar essa conta aí, então não caiam nisso aqui, tá? Isso aqui é pior do que o rumor, isso aqui é uma invenção. Mas, galera, não seria algo completamente maluco. Eu tava até tentando relembrar um pouco sobre o filme do Metal Cooler, né? Porque é o retorno do Cooler. E aí a gente tem, na batalha, o Goku e o Vegeta batalhando juntos. Seria, faria muito sentido se um dos personagens, aí eu não sei se seria o Carnival ou se seria o Dokkan Fest, se a gente teria aí o mais um Goku e Vegeta. Se a gente teve mais um Super Saiyajin e Goku no banner passado, por que não? Então, mais um Goku e Vegeta, dessa vez Super Saiyajin. E seria muito interessante, galera, que esse personagem, se ele vier, se ele fosse líder 200% pra Joint Forces. Eu acho que essa é uma categoria que tem muito personagem forte, mas falta aí um líder bom. Um líder bom pra caramba e ainda mais 200%. Talvez essa seja uma oportunidade legal de trazer Joint Forces. E talvez o outro personagem seja o próprio Metal Cooler. Não sei se eles vão fazer exatamente isso, tá? Cooler e Metal Cooler. A gente também sabe que tem alguns personagens precisando aí de Easy A. Esse é um deles que ainda não recebeu. Tá na hora, Dokkan, desse cara receber um boost. Tem esse Metal Cooler também, ideal, que precisa ter um upgrade também, tá? São dois personagens que, quando saíram, eram bem legais. E a gente poderia ter um Sub Easy A, assim como o Cooler acabou de ter, o Cooler Tech, né? Inclusive, eu até postei nas redes sociais o poder dele e é bem forte o personagem. A gente poderia ter também um Easy A desse Vegeta aqui. Esse cara não recebeu o Easy A dele ainda. O Goku dessa mesma campanha já recebeu o Easy A, mas esse Vegeta ainda não, tá? Então tá aí uma boa oportunidade também desse cara receber aí um upgrade nessa campanha. Seria muito incrível se tudo isso se confirmasse. Fosse o Goku e o Vegeta, fosse o Metal Cooler dos dois banners principais. E aí esse cara recebe o Easy A, esse cara recebe o Easy A e esse cara recebe o Easy A. Seria realmente fantástico. E aí, claro, essa celebração vai ter o fim aí por volta de outubro. E o que vem em seguida, você deve estar se perguntando. Antes da gente pular pra isso, quero convidar todos a assistir os meus dois últimos vídeos de tier list, cara. Eu sei que tier list é uma coisa que eu não trago muito, mas eu vou tentar trazer cada vez mais pra novos personagens e a tier list focada em cada um dos personagens pra você conseguir montar um time 200% aí de Leader Skill, né? 400% na real. Então eu já fiz sobre o Cooler e também já fiz sobre o Goku, ambos os personagens novos LRs do Dokkan. Eu vou deixar no card aqui em cima os vídeos pra você ir lá assistir. Sério, cara, dá lá uma olhada e aproveita também pra assistir, deixar o seu like e dar aquela força pros meus vídeos, tá bom? Vamos lá então, gente. Ó, seguinte. Outubro. O que que chega em outubro? Outubro geralmente é uma campanha de outono. Sim, outono aqui pro Hemisfério Norte, né? A gente já tá no final aqui do verão. As folhas estão começando a dar uma amarelada. Daqui a pouquinho isso já vai acontecer, apesar desse ano tá totalmente maluco. Essa aqui vai ser o início da celebração de outono, tá? No ano passado, a gente recebeu em outubro o Gohanzinho. Vocês conhecem esse personagem, muitos de vocês devem ter pego ele agora. Fantástico, tá? Já no Japão, o que que a gente teve nesse momento, só que, né, numa época diferente, a gente teve o Goku e o Vegeta Blue. Mais um Goku e Vegeta seria muito irônico, né? Tem um Goku e Vegeta Super Saiyajin agora na parte 2, e aí logo na próxima celebração a gente recebe o Goku e Vegeta Blue, né? Esse cara, já faz tempo que ele saiu na versão japonesa, foi final de maio, e esse provavelmente é o personagem que vai vir aí no início de outubro, tá? Realm of Gods ou Master Evolution. E todos os personagens dessas duas categorias que também foram em Pure Saiyans recebem mais 30%. Então, é uma boa leader skill essa aqui, gente, tá? É bem focada aí pra Realm of Gods, bem legal. Não é um personagem que muita gente fala bastante sobre, mas se você der uma olhada na passiva, você vê o quão forte ele é. Ele não é um personagem de slot 1, é um personagem de slot 2, mas me parece muito poderoso. Ele deve ser o próximo personagem, então, que vai chegar agora em outubro, assim que a celebração mundial acabar. Depois disso, gente... Ah, e esse aqui, e esse aqui era o banner, tá? Eu também trouxe os banners aqui pra gente relembrar. Então, a forma base é um Goku, tá? A gente teve um Jaco vindo também, e aí esses aqui foram os personagens adicionais. Nada muito incrível, né? Assim, os androids são maravilhosos, claro. Eu gosto muito desse Freeza. E o Super Vegeta já ficou um pouco defasado, né? Mas são três personagens aqui muito bons desse banner, fora aí o principal, tá? E aí, depois disso, agora sim, a gente tem a parte 2 dessa celebração de outono, né? No caso, a versão japonesa recebeu o Golden Freeza, tá? A gente, no ano passado, recebeu o Goku e Vegeta, bem fraco esse personagem. Mais do que vem agora, vai ser realmente incrível. Se vier realmente agora, no final de outubro, Golden Freeza, um dos melhores LRs do jogo. Todo mundo que joga a versão japonesa fala isso. Esse cara faz tudo, absolutamente tudo. Vocês viram aí na minha tier list do Cooler, esse aqui é um personagem excelente pra você colocar junto com o novo Cooler LR, tá? Então, fiquem ligados, galera. Esse, claro, é um top Legendary Summon. Não sei se vai ter alguma mudança aí pra versão global, mas quando ele chegou na versão japonesa, o banner era esse, ó. Golden Freeza. E a gente tinha dois outros LRs. É bem provável que agora isso tenha uma mudança. A gente tenha três LRs aqui embaixo, talvez. Ou então, esses sejam só os únicos LRs mesmo. E a gente vai, infelizmente, ter um monte de SSR aqui também, pra diminuir as chances de conseguir o personagem que a gente quer, tá? Mas agora com essa mudança aí de top Legendary pra Carnival, obviamente eles ainda tem que trazer motivos pra você fazer Summon aqui. O Golden Freeza, eu acho que ele sozinho já é um motivo muito forte pra você querer pegar esse personagem, tá? Mas enfim, esse aqui é o banner, então deve chegar no final de outubro. E aí a gente vai pra novembro. Novembro, gente, é quando a gente recebe aquela celebração que no Japão é conhecida como a celebração Tanabata, que acontece aí no final de junho no Japão. E a gente recebe, geralmente, esses personagens no dia 4, 3 de novembro, mais ou menos, tá? Então, início de novembro é quando vem o personagem. Ano passado foi o Goku e Vegeta que virou o Goditão. E esse ano vai ser, aí sim, Vegeta e Trunks. Eu comecei meu vídeo mostrando esses caras, porque eu acho que eles são aí o card principal que vai vir aí depois dessa celebração mundial, porque até hoje é considerado aí um dos melhores personagens do Dokkan. E a leader skill desse cara é fantástica. Bond of Parent and Child, um Battle of Fate. Cara, isso aqui é muito bom. Parent and Child, gente, sério, é uma categoria muito boa, porque ela junta, basicamente, Vegeta, Trunks, Goku, Gohan e Goten. Então você tem aqui uma infinidade de personagens e você consegue mesclar todos eles no mesmo time. Ah, tem a Pan também, né? Não podemos, cara, não podemos esquecer a Pan, hein? Porque tem uma Pan vindo por aí também. Mas essa aqui, cara, essa é uma categoria fantástica, inclusive aí pra você usar personagens na Red Zone, tá? Claro que nem sempre você vai conseguir o 200%, porque Battle of Fate são só pra alguns personagens, né? Mas, de qualquer forma, Bond of Parent and Child é uma excelente categoria e esse também é um excelente personagem. Guardem suas Dragonstones para novembro, tá? No início de novembro teremos esse personagem aqui. O banner que ele veio, olha só, é um banner, basicamente, das celebrações antigas, né? Então você vai caindo, ó, na escadinha. Então Goku e Vegeta, Goku e Vegeta, GoBros e por aí vai. Aqui o Caulifla aqui também, hein? Essa personagem aqui não é tão fantástica assim, mas ela é boa na Red Zone, principalmente contra o Broly. E aí, galera, a gente ainda tem alguns outros personagens. Eu acho que o único que eu queria trazer de destaque é mesmo a Pan, tá? Essa é uma fantástica personagem que vem aí também, talvez aí pro final do ano, não sei exatamente quando ainda, tá? Mas é basicamente isso, gente. Aqui eu tava num outro site vendo também as datas, mas acho que a Pan é a última personagem que a gente sabe que vai aí ser fantástica. A gente tem também a celebração de crossover com Dragon Ball Heroes, que sempre acontece aí depois, né? No final de novembro. Então isso deve acontecer antes mesmo da Pan chegar. Mas tem muita coisa boa, tá, galera? O resumo aqui da ópera é que vai ter muita coisa boa vindo por aí, cara. Olha isso, Vegeta e Trunks, Golden Frieza. Aí a gente tem esse Goku e Vegeta aí, que acho que vai ser meio mea. Vai tá todo mundo... Aqui vai tá todo mundo sem Dragonstone. É, vai ter todo mundo gasto aí na celebração mundial. E aí poucos vão conseguir pegar esse personagem, é o que eu imagino. Então já se prepara aí pro que vem pela frente, tá bom, gente? É isso então. Então, se você gostou desse vídeo aqui, se esse vídeo te ajudou a entender o que vem aí pro futuro, não se esquece do seu like e compartilha esse vídeo aí com amigos seus que estão jogando Dokkan e estão na dúvida aí sobre o futuro da versão global. A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau! E aí